O IBGE divulgou hoje que o indicador sobre desocupação que em setembro permaneceu estável em relação ao mês anterior com 7,6% nas regiões metropolitanas pesquisadas no país pesquisada. E o ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, afirmou que o governo vem trabalhando para proteger o emprego no país e estimular a criação de novas vagas. Nós acompanhamos evidentemente esse tema, buscamos iniciativas que vêm minimizar, a exemplo é a política de proteção de emprego que nós instituímos recentemente, mecanismos que possam dentro dessa situação reduzir o desemprego e proteger o nosso emprego.